O festival de hipocrisia já começou, porque o que estamos assistindo aqui de arruaceiros que tentam fechar as rodovias nos mais diversos cantos deste país É que eles entendem de arruás, eles sabem o que é fazer arruás E é por isso mesmo, vocês que estão nas ruas agora, não podem fazer igual o PT faz, trancar a rua, invadir terra, não! Sim, protestem muito, protestem contra o PT, contra o Lula, eu também sou oposição, mas não usem os mesmos métodos Não vamos nos igualar a estes que entendem sim de arruás A gente começou aqui o festival de ironias e de hipocrisias, um deputado do PT chamar alguém de arruaceiro, deputado Gaguin É que eles entendem de arruás, eles sabem o que é fazer arruás Sabem o que é trancar a rua e é por isso mesmo eu disse, que eu digo Que aqueles que hoje estão na rua em protesto causado pelo PT e pela esquerda, sem dúvida nenhuma Pela revolta que o povo está, pessoas empreendedoras revoltadas com o PT E é por isso que elas não podem, vocês que estão nas ruas agora, protestar à margem da lei Fazer igual o PT faz, trancar a rua, invadir terra, não! Sim, protestem muito, protestem contra o PT, contra o Lula, eu também sou oposição Mas não usem os mesmos métodos Não vamos nos igualar a estes que entendem sim de arruaça Sabem o que é quebrar um país E lamentavelmente no domingo Uma maioria estreita assim do povo brasileiro decidiu Que vai voltar ao poder aquele que deveria estar na cadeia Isso gera muita indignação Isso gera muita revolta É por isso que tem tanta gente na rua E repito, exageros não podem acontecer Devem ser coibidos Muitos apoiaram o Jair Bolsonaro nas urnas contra o Lula e o PT E não estão de acordo com o fechamento de ruas Não estão de acordo com métodos que são caros ao PT A esquerda É momento de serenidade E sim, de oposição Firme, forte, continuar indo às ruas Manifestarmos-nos Protestar contra a roubalheira do PT no passado Que agora deve voltar ao Planalto E nós teremos de impedir A partir dos nossos trabalhos Seja eu como deputado federal Sejam senadores ou qualquer cidadão brasileiro Onde quer que esteja Mas sem utilizar os métodos do PT Dentro da democracia Que eles dizem defender Mas eles tanto atacam O festival de hipocrisia já começou Mas eu digo A oposição também E vai ser forte Como nunca antes na história deste país Luiz Inácio Lula da Silva viu Uma oposição contra si Muito obrigado, seu presidente Muito obrigado, seu presidente Muito obrigado, seu presidente Muito obrigado, seu presidente